Mas sabe uma coisa que a Mari tocou e eu quero só voltar, quando a gente fala dessa construção da velhice, de como chegar mais saudável e tudo mais. A Mari falou de uma coisa que a mãe dela vivencia, essa experiência de ver as pessoas próximas indo. E eu acho que isso também só vai fazendo você crer que o seu tempo também já está se esgotando. E eu acho que isso pode ser um potencial para a saúde mental delicado. Como lidar com isso? Porque, gente, eu acho que é uma constatação, é inevitável. Meu pai, por exemplo, que é o mais velho dos filhos, ele fala assim, nossa, eu estou vendo todos os meus irmãos indo embora. Entendeu? E eu estou ficando. Minha mãe também quando faz essas constatações, ela dá uma baixa. É muito triste, você vai falar o quê? É isso, ele tem a diferença dele para a irmã mais nova, sei lá, uns 30, 20, 30 anos. Meu pai. Meu pai com a irmã mais nova dele. Foram 20 filhos. Entendeu? Um trem de doido. Minha avó com meu avô. É, isso mesmo. É. É, a gente não lida com isso. É, o luto, né, de você perder alguém é inevitável, né? Você vai, os indivíduos vão sofrer, a gente vai sofrer com a perda de qualquer um e eles também vão. Eles, é claro que eles estão sofrendo pelo luto da perda dessa pessoa querida, além da percepção do tempo que está se findando. É, não tem como a gente passar um pano quente nisso. Falar assim, ah, vou colocar num mundo cor-de-rosa ali e tampar isso. Mas, no modo geral, seria indicar as pessoas para a terapia, né? Existem terapias que ajudam muito a lidar com isso, aumentar a resiliência, que é a nossa capacidade de resistir com o impacto, os impactos emocionais. Mas, também, entender a finitude, quando a gente entende a finitude, significa que a gente também começa a aproveitar melhor o nosso tempo. Se a gente aproveita melhor o nosso tempo no presente, a gente não vai sofrer com um término, com um fim de algo, né? Que pode ser aposentar, um fim também, né? O fim de um ciclo, um divórcio, né? Uma perda de um marido. Mas, a gente, cada vez, vive menos o presente. A gente está vivendo alienado na rede, vivendo alienado no futuro, naquela expectativa, vivendo menos o presente. Quando a gente começar a viver mais o presente, a gente vai sofrer menos com essa perda.